O português está aqui, o meu primeiro aviso é o buque, nós temos um luna que acaba com o nosso lance, o buque, o seu tema está livre do poder do tempo passado, então o buque trata de gente que está pegando no passado, a gente não sabe como tomar decisão, a gente não sabe como diz que é o tempo de Deus, então o buque tem diferentes facetas, o buque vai dar informação que eu vou acionar, para se eu vou estar pegando no passado, se eu vou reconhecer o tempo de Deus, se eu vou reconhecer o tempo de Deus, então o buque é o lugar que eu vou acionar, começar a nossa de um tempo agora que vai acelerar, durante um pouco de tempo, e eu quero o buque que tem o seu lugar para cada cristiano, que pode ter dentro da sua livraria na casa, que é para escutar e ativar o mesmo tempo correto de Deus. Nós é conveniente que o buque está promocionando isso aqui na isla de Arro de Boneiro, qual igreja é o buque está na isla de Boneiro? Sim, correto, eu vim aqui na isla de Boneiro, e nós vamos fazer o amigo pastor Ramiro Richards, na igreja Baranca de Restauración, e nós vamos fazer o domingo, me entra, nós ministra a palavra, nós temos uma palavra de ação, uma palavra que está atualizada no tempo atual, no tempo atual que a igreja é uma missão, então nós vamos fazer o amigo pastor Ramiro Richards, na igreja Baranca de Restauración, nós vamos fazer o ministro de palavra, nós vamos fazer um novo visão, especialmente no tempo que nós estamos vivendo aqui, e nós vamos aproveitar também para promocionar o buque também. Nós estamos falando de o weekend aqui, e dia não precisa, e já domingo agora, o que você fez? Sim, já domingo, se não me não equivocar, nós estamos no 20 de setembro, não sei se é o pastor Ramiro Richards, já luna, 21, e nós temos que cuidar especialmente para a gente, porque a gente tem que cuidar especialmente para a gente, nós vamos preparar o mês, vamos, nós vamos equipar, e sim, eu vou pedir o adreço, é adreço que é tritão número 7, pois eu vou ter que cordialmente invitar, como a gente, a gente tem que cuidar uma palavra, eu vou fazer agora, eu vou exercer a função, o que você está fazendo na comunidade cristã, como você vai disparar, qual a visão você vai levar, e já março, nosso amigo pastor Daniel Druland, você está na comunidade cristã, a igreja comunidade cristã, você está na Norte Salinha, você está na março, aproximadamente 4 horas e 7, nós temos que ir para nós, por nosso papel, ou seja palavra de Deus, nós estamos promocionando o buque também, e nós estamos seguros, que nós temos bendições para a igreja, e nós temos que ir para a igreja. Sim, correto, eu tenho vários exemplares de buque junto comigo, em Ana Boneiro, e eu vou tomar contato comigo mesmo, também no telefone 5G4, G849, ou seja, amigo pastor Daniel Druland, vou tomar contato comigo, e também vou botar um exemplar de bendição aqui de Mocas.